É, presidente Jair Bolsonaro, sua vez. É, no quesito da tocante da questão disso daí, de criatividade esdrúxula com dinheiro público. Olha, eu vou trazer uns dados pra vocês primeiro, tá? Olha, 33%, não, 32%, não, tem um percentual aí, tá, do Brasil, que ainda não tem a chegada da tecnologia da soja, tá? Geralmente são as áreas mais fodidas e pobres, né, as favelas, e as favelas indígenas, dos índios lá, que tem aquelas, ó, aquele negócio de palha lá, na beira do Rio. Pra isso, nós vamos trazer um primeiro, dois programas, tá? O primeiro programinha é o seguinte, Minha Soja, Minha Casa, é um programa do meu governo, que vai tá levando pra essa população fodida, tipo os indígenas que não tem roupa, não tem, tem casa feita de palha, casas inteiramente feitas de soja, disso daí. Soja é resistente, é dura, e eles vão ter casa à vontade lá. A gente vai tá possibilitando a chegada da soja, eu vou falar como é feito. Através do desmatamento da região, da reserva dos indígenas, e plantio de soja, que é muito mais lucrativo e produtivo do que a árvore, a madeira de leia, essas coisas aí, tá? Segundo projeto, ainda nesse tema, é o Meu Brasil de Soja. Com o meu projeto, Meu Brasil de Soja, nós vamos estar fazendo um reflorestamento da área que desmatamos, com soja, e uma despoluição, despoluimento dos rios, como o Tietê, por exemplo, que vai passar a ser feito inteiramente de soja. É só você pensar um pouquinho, Márcia. Pensa um pouquinho, José. Se você pega a soja, você pega a água, água, você joga uma anilina, fica poluído na hora. Agora tenta fazer isso com soja. Se foda, eu tomo essa cerveja, eu só bebo água. Pega um grão de soja, pega um grão de soja e tenta jogar anilina pra ver se se polui. Então nós vamos substituir os rios, já poluídos, por rios inteiramente de soja, grãozinho duro, que vai trazer uma vida pra esses rios que estão mortos. E finalizando, animais silvestres já extintos, nós vamos reconstruí-los de maneira completamente sustentável com esculturas feitas de soja, pelo meu parceiro Romero Brito. Pá, pá, pá.